Vocês estão me mandando muito esse vídeo aqui, onde o cara faz uma bola maciça perfeita de metal com rolo de papel alumínio. Bora testar esse negócio. Agora já estamos aqui com o nosso rolão, vamos abrir ele, tchau. Primeiro eu vou pegar a nossa lixa mais grossa aqui, vou começar a lixar ela. Um pouco de cera de carro. Dá uma olhadinha nela aqui. Molho rosê. A gente vai para a nossa lixa fina, colocou aqui. Ver se já deu um aspecto diferenciado. Nossa, vamos testar, ver se ela está forte mesmo. Forte, amassou, hein?